Música Fala corredores, tudo bem? Estamos chegando aí próximo a largada da maratona mais esperada do ano A prova mais importante do Brasil, quiçá do mundo É o percurso mais lindo que nós conhecemos A maratona do Rio Quando eu digo maratona, é porque o evento chama maratona Mas se você participar da family ou da meia maratona Não se sinta aí menosprezado, tá? Por favor Então, vamos fazer uma série de vídeos contando várias dicas, sugestões Para que você possa fazer da melhor forma possível a sua prova, beleza? E para começar essa série, vai sair vídeo todos os dias aqui no canal Então fica ligado, já se inscreve no canal Marca o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo sobre a Maratona do Rio Inclusive já fala para o amigo corredor, compartilha com ele, beleza? Para começar com o pé direito, vamos falar do que? Da largada, aliás, largadas, no plural Porque se você não vai correr a prova, você ainda não sabe A partir desse ano, a Maratona do Rio foi desmembrada Todos os anos anteriores, as largadas da meia e da maratona Eram no mesmo dia, a prova acontecia sempre no domingo E a partir desse ano, a prova foi desmembrada passando a ter a meia maratona no sábado E as demais provas no domingo Que é a Maratona, que é a prova principal Além da Family Run, que é 6KM Que sempre teve, inclusive foi incluído os 10K também esse ano Então tem para todo mundo, dos 6 ao 42 O que a Maratona quer fazer com isso? Ela quer, mais à frente, daqui a alguns anos Vamos vislumbrar a possibilidade de ser uma Major Uma das maratonas mais disputadas e importantes do mundo Como já existem as 6 Majors que a galera já conhece Então vamos fazer um vídeo depois explicando somente o que é Major, tá certo? Vamos ver o caso agora, vamos só tratar especificamente das largadas, tá certo? Vamos lá então Primeira largada, sábado, 2 de junho Meia maratona, vai largar no final da Praia da Barra Próxima ali à Praia do PP Na Avenida do PP, o número 500 Logo após o Batalhão do Corpo de Bombeiros Facílimo de chegar E a largada, a partir desse ano, passa a ser 15 minutos mais cedo em relação ao ano passado Ela vai passar a ser às 6h30 da manhã Então se você vai correr a prova e vai ficar hospedado longe da largada Vai ter que madrugar Isso é bom para todo mundo que pega menos sol, beleza? Ok, meia maratona? Vamos agora então para a maratona e para as demais provas da Familiar Run A maratona vai largar na Praça do Pontal do Tim Maia no domingo, dia 3 de junho, às 7h da manhã O que para nós que vamos correr a maratona ficou muito bom Caiu meia hora de prova Ano passado a largamos às 7h30 Esse ano as 7h já ajuda bastante Meia hora a menos de sol forte Ajuda demais Enquanto as outras provas, tanto os 10 quanto os 6km da Familiar Run Terão largado na Praça Cauatemoque no aterro do Flamengo Ali, na meiuca do aterro, às 8h da manhã Com o desmembramento das provas, em sábado e domingo As provas não fazem mais o percurso ao mesmo tempo A meia maratona e a maratona não se encontram mais E a Familiar Run vai fazer o mesmo percurso ali dos 6 e 10 E não vai se encontrar com a maratona Então assim, a chegada da maratona é para o lado de cá E a Familiar Run é do outro lado Então não tem a menor chance de você ser atrapalhado O que que isso acontece? A prova com isso pretende ser mais veloz Favorecendo todos os nossos corredores Mas aí vem um outro detalhe Com isso, a meia maratona que todos os anos A galera corria sem preocupação com o tempo limite A partir desse ano o pessoal vai ficar ali na risca A Familiar Run tem limite máximo de 80 minutos A meia maratona tem limite máximo de 3 horas 3 horas E a maratona tem limite máximo de 6 horas Eu fiz um cálculo Para você que vai correr a meia ou a maratona O pace para poder fazer a prova no limite, na risca É 8,32 por quilômetro Eu sei que todo mundo treinou Então todo mundo tem a capacidade de fazer a prova Dentro do tempo limite Sem estourar, sem preocupação Sem ter que ser retirado pela organização Beleza? Finalizada então Largada e tempo limite da prova Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Eu convido a você que ainda não assistiu O vídeo que nós fizemos no ano passado Detalhando todo o percurso da prova Na ocasião, a prova ainda era no mesmo dia Então assim, não se atenta a esses detalhes Atenta apenas ao percurso por completo Ele é bem detalhado Eu vou desde a largada da maratona, no caso Do recreio Passando por toda a extensão da prova Até a largada da meia maratona Que passa no meio do vídeo E aí segue o percurso normal até o aterro Então, não assistiu? Vai lá, vou deixar inclusive o link no final desse vídeo E se você já assistiu, compartilha com o amigo corredor Que vai fazer a prova pela primeira vez Tem um monte de dúvida Para mostrar tudo direitinho, beleza? E claro, dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo que vai fazer a prova Ou que está pensando em fazer a prova no ano que vem Já ir assistindo os vídeos E já ficar por dentro de tudo o que vai rolar na prova Siga o nosso programa nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo é programa quilometragem Para ficar bem fácil Programa quilometragem com K Usa a nossa hashtag no Instagram Programa quilometragem com tudo junto Para a gente colocar a sua foto no nosso mural de fotos semanal E dá aquela mão lá para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa continuar fazendo vídeos Principalmente o que é a especialidade do nosso canal Que é vídeo de dica de percurso Como esse, por exemplo E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Como essa série toda Estão saindo vídeos todos os dias Você é notificado E assiste sempre a primeira mão E não perde nenhum conteúdo Tá certo? Tá aparecendo aqui agora A série toda dos vídeos Clica aqui e continua acompanhando Todos os vídeos que estão saindo E aqui outros vídeos Que nós deixamos para você De sugestão, tá certo? E até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí